olá olá meus amigos e minhas amigas esse é o canal loucos por roça peixes e plantas eu sou o evaristo no nosso vídeo aqui de hoje compartilhando aqui com vocês como é que tá aqui a rebrota do nosso BRR BRS BRS capiaçu a gente tem aqui plantada a nossa chacra bela vista localizada aqui no município de lagarto estado de sergipe essa moita aqui de capiaçu rebrotando com força ela tem cerca de 20 dias que a gente cortou ela e aqui do lado tem essa outra super moita que essa já está com cerca de 60 65 dias aproximadamente e a gente vai estar cortando ela novamente porque a intenção é manter ela sempre abaixo porque nossas fruteiras aqui embaixo estão sofrendo bastante em virtude da sombra que o capiaçu está fazendo então a gente vai adotar ele como nosso aliado para reforçar nossa cobertura de solo matéria orgânica e ao mesmo tempo registrar a força meus amigos a potência que é o capiaçu veja vocês ó já tá com mais de dois metros e meio de altura e é muito broto que ele solta meus amigos ó não tem nem como contar conforme já falei em alguns outros vídeos tudo isso aqui que vocês estão vendo era apenas uma muda que a gente cortou rebrotou cortou rebrotou e hoje tá isso aí ó é praticamente um milagre que nem a gente já comentou no outro vídeo do canal esse brs capiaçu e a rebrota é fantástica cada vez que a gente corta a rebrota vem com mais força ainda então não podemos deixar compartilhar com vocês aí aqui esse registro e esse registro o nosso capiaçu rebrota aí com cerca de 60 65 dias e show de bola fantástico vídeozinho curto não vou me alongar muito a gente vai cortar novamente e depositar no solo para servir de matéria orgânica fortalecer devagar e sempre nosso terreno aqui na nossa chácara Bela Vista eu vou cortar todos eles depois a gente retorna aqui para mostrar para vocês como é que ficou para ajudar eu corto nossa serrinha de pó de manual e vamos que vamos então o o o o Música Da nossa poda Do nosso capiaçu Feita aí a cobertura de solo As fruteiras agora Vão tomar um solzinho Pedacerola aqui já está começando a Rebrotar, um verde bonito Outro pedacerola Aqui também Rebrotando E a intenção nossa agora é manter esse capiaçu Sempre podado Vai crescendo, vamos podando E vamos fortalecendo Aqui nosso canteiro de Agrofloresta Que tem acerola Tem gliricídia Tem caju Tem mais gliricídia, tem mais acerola Tem feijão guandu E tem milho meus amigos Também tem milho E aqui para finalizar o vídeo de hoje Compartilhando aqui Fizemos uma colheta De milho crioulo Que a gente plantou aqui Nesse cantinho de cá A gente já colheu Os milhos E já Derrubou Os pés ali Foram colhidos Para ir servindo De cobertura de solo E é isso meu amigo, minha amiga Vamos ficando por aqui Pedindo aquele velho like Você que não é inscrito Venha para o lado de cá Fazer parte dessa família Loucos por roça Peixes e plantas Aperta o botãozinho de se inscrever Não esquece de acionar os sininhos Para receber a notificação Sempre que a gente estiver Postando novos vídeos E é isso meus amigos E minhas amigas Vamos ficando por aqui Deixando aquele forte abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser E vamos em frente meus amigos Sempre Até o próximo vídeo